Salve, salve rapaziada, começando mais um dia aqui na oficina, aí Dodô, pode aumentar o prédio? Pode aumentar, né? Pode aumentar, que a demanda tá grande. Tucson fazendo revisão aqui, olha aí, essa aqui tá aprovada, esse carrinho tá aprovado, aqui fora, vamos lá, tem que ir, não tem jeito, tem jeito não. Vector aqui também, revisão aprovada, classe A aprovada, chegando mais uma fielder ali no guincho, vamos lá. E aí? Mais um feliz, vamos deixar, vamos fazer uma embreagemzinha aqui. E aí meu parceiro? Como é que tá? Tudo certo? Tá funcionando bem? É isso aí. Isso, o pessoal tá aí mandando pra revisão, ele tá mandando de guincho. É isso aí. Essa aqui eu já fiz uma revisão nela um tempo atrás, mas faz mais de ano já, e agora tem que fazer uma segunda, né? Opa, a rua tá movimentada hoje aqui, vamos lá. É isso aí. Vamos desmontar ela toda e o que tem que fazer. Eu sei que vaza um óleo, e vamos dar uma olhada nos freios, fluidos e tudo mais. Bom pessoal, aí a fielder já tá aqui, já chegou. Bom, agora a gente que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter que remanejar esses carros todos, que o prédio já ficou pequeno. Acho que o Jetta vai sair daqui, vamos tirar o cabeçote dele no chão, pra botar o Paulo aqui e fazer a embreagem, e vamos remanejar todos os outros. Ô Dodô, tu disse que 300 metros já dava de galpão. Enganei. Enganou? Então tá. Vamos pra mil então. Bora. Haha, sonho, ir pra mil metros. Vamos lá pessoal, olha aí, começando o dia, polo aqui no elevador já. Nossa, a capa da E-Master aí. Esse polo tá com barulho muito cretino aqui na embreagem, tá? E não sei se é embreagem, talvez seja aquela placa dupla de enrolamento que vai na traseira do câmbio. Eu vou baixar o câmbio, vou analisar a embreagem, se a embreagem conseguir segurar mais um tempo a gente mantém, e a gente vai abrir o câmbio pra trocar aquela placa de enrolamento. Não é uma placa barata, não é. Mas, fazer o que? Vamos lá, essa Jetta aqui tá esperando só a vaga do elevador pra gente trocar o fluido do câmbio. Eu vou fazer ainda a câmera de ré e TPMX. E o Jetta aqui da revisão, o que a gente vai fazer? O amortiçador do capô tá horrível. Vamos ver se eu consigo um amortiçador pro nosso cliente aqui. Eu já vou remover o cabeçote dele aqui agora, no chão, mandar pra retífica, e enquanto a retífica faz o trabalho deles, a gente libera o elevador. Depois quando voltar, vai pro elevador, já desmonta o resto e faz toda a revisão dele. É isso aí. Não fui buscar o motor da BMW ainda. Tucson aqui pra mega revisão. Meu Deus, aqui tem serviço, mas vamos lá. Fazer o que? E chegou a Filder fazer a revisão também. Acabou o espaço do prédio. Alô, E-Master! Emite mais uns dois boletos aí pra mim aí. Uns dois pacotes de boletos, né? Vamos ter que botar mais elevador, não tem jeito. Preciso terminar esse meu carro pra tirar aqui de dentro também. E o meu amigo Jedesmar já está na fila da montagem. Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui. Já iniciando a avaliação aqui, a gente descobriu que já o fluido de adição hidráulica está ruim. Fluido de freio está vencido. Filtro de ar, mais ou menos. Mas lá no fundinho, está bem contaminado. Código de falha. Olha, só tem um gear bag aqui de baixa tensão. Eu vou pegar o nosso testador de bateria e vamos testar a bateria desse carro aqui. Deve estar ruim a bateria, porque a gente deve carregar hoje de manhã. Paulo, removeu o câmbio e fazer o conserto. Vamos ver se a gente entra aqui e mostra o barulho dele. Espero que sim. Espero que sim. Aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Fechar os vidros. Vamos lá então. Estão me escutando aí? Vou tirar o pé do... Escutaram? Feio o barulho. Vamos ver lá fora se consigo pegar melhor. Escutem aí. Esse é o barulho, pessoal. Vamos lá. Bom, espero que vocês tenham escutado aí. Esse é o barulho do Paulo. Então agora é remover câmbio e descobrir se a placa dupla de enrolamento ou a própria embreagem de ferrado. Se for a placa dupla de enrolamento, vai chorar. 695 reais aquela placa de enrolamento da Sky. Exato. Ah, mas Mercado Livre tem mais barato. Espero as 4, 5 dias para chegar e às vezes chega aqui e não é original ainda. E se a placa der problema, você não tem nota, não tem nada, não tem garantia nenhuma. Tem garantia sim do Mercado Livre, Marco. Tem sim, tem. Vou contar uma coisa para vocês. Eu comprei uma bomba de poço para o meu antigo prédio, Mercado Livre. E em 30 dias ela queimou. Fui tentar abrir uma reclamação lá no Mercado Livre. Não tinha como. Liguei para o vendedor. Ele simplesmente, ó, me mandou para aquele lugar. Não tem garantia no Mercado Livre, tá? Comprou na internet, esquece. Não tem garantia. Olha aí, pessoal. Jeta já, sem coletor. Olha o estado que está isso aí, ó. Feio demais. Feio demais. Olha lá. Abasamento de água, tudo. E vamos ver se a gente pega lá dentro da válvula. Deixa eu dar um zoom lá. Assim. Vamos focar. Vai ter que focar. Ai, Maicon, a câmera desfoca demais, não sei o quê. Gente. Essa câmera aqui é cara pra caramba. Imagina ter que comprar uma melhora ainda. Olha só a quantidade de óleo que está na pé da válvula lá. Nossa senhora. Olha lá dentro. Eita, nós. Cabeçote, delete. Vamos ver aqui. É muita coisa. Não sei se fica melhor não. Tem que ser assim mesmo. Olha só. Carvão, carvão, carvão. Olha a boca aqui. Olha a quantidade de óleo que está lá dentro. Cara, tem uma poça de óleo lá dentro. Tem? Meu chá, pelo do céu. Olha se a gente consegue pegar lá dentro, senhor. É difícil, né? Mas deu. Tá. Entendeu? Deu pra ver. Tem óleo pra caceta lá dentro. Bom. O que a gente vai ter que fazer aqui? Esse tubo de água preta aqui tem que sair. Essa flanja aqui tem que sair toda. E desligar as mangueiras tudo aqui. Joga pra cima. Essa flanjezinha aqui, tá vendo ali, ó? Essa flanjezinha que tem ali. Muito cuidado. Você quebra que é uma beleza. Quebra que é uma maravilha. Não fiz nem de esforço. Não. Não fiz nem de esforço. Pelo jeito é pra cá, porque é novinha, ó. É verdade. É novinha. Então essa aí já não vai quebrar mais tão fácil. Essa aí pode ir com calma. Vai com calma. Mas olha só. É muita sujeira. Muito óleo, né? Bom. A gente vai dar uma pré-lavada aqui também. Porque ninguém merece sujar tanto, né? Bomba de vácuo. Baba óleo. Tá lá no meio. Hã? Tá lá no meio, né? Tá por ali. Ninguém suja. Vamos lá. Getão aqui, cinco cilindros. Restauração. Olha aí, pessoal. A Paulinha aí já tá com o câmbio quase fora. E daqui a pouco eu quero mostrar pra vocês como é que é essa função aí, tá? A gente tá revisando o serviço, né, Nuda? Eu comecei aqui, daí tu começou lá e agora a gente trocou, hein? Agora a gente trocou. Vamos lá, então. Aqui a Tucson tá esperando a aprovação de orçamento. E o Jetta tá aqui, ó. Tá nessa posição aqui. O cabeçote já tá tudo solto e a gente vai puxar ele de dentro. Então vou puxar ele agora aqui e eu já mostro pra vocês alguns segredos desse cabeçote aqui. Que não é tão segredo assim. Vamos lá. É facinho. Mais ou menos. É isso aí, turma. Aqui, ó. O cabeçote do Jetta fora. Olha aí que legal tudo. Vou focar melhor aqui. É isso aí. Agora é mandar o cabeçote pra retífica. E enquanto isso a gente vai lavando e limpando tudo aqui pra montar ele de novo, tá? O cabeçote tá aqui, tá fora. Deixa eu ver se consigo mostrar aí pro pessoal. Olha só a quantidade de ó... Toda a válvada de admissão, tudo molhada de óleo. Normalmente é os retentores que estouram, tá? E se for ver, deixa eu ver se consigo apoiar ele aqui. Sem fazer muita lambança. Deixa eu ver se consigo dar um zoom, ó. Olha aí. Olha as galerinhas de água, ó. Todas encrostadas. Já com calcificação do arrefecimento. Ai, Maicon, sua câmera desfoca demais. Câmera já é cara pra caceta, hein. Mas a gente vai comprar uma melhor ainda, sem condição. Ó. Ali, ó. Pode ver que a galeria já tá um pouco mais aberta. Que coisa. Mas olha aqui mais pra frente, ó. Tudo obstruída, tá? Ó, aqui é uma galeria bonita, ó. É isso aí. E válvulas de admissão, tudo molhada de óleo. É onde tava queimando o óleo aí. Tá bom? Eu tenho um jet 5 cilindro. É isso aí que você vai encontrar. Voltar aí pra cá. Vamos sujar meu piso novo de epóxi. E é isso aí. Pistões acabados. Tudo feio. Agora aqui, câmbio do polo. Polo já tá com câmbio fora. Olha aí. Câmbio já tá com o polo. O polo já tá com o câmbio fora. Muito barulho, Zan. Nois. Creto. Horrível. É isso aí. Agora o Dalvo tá aqui desmontando o câmbio. E aí? Difícil? Caralho. Não é difícil, não. O homem fez curso de câmbio automático e vai dizer que isso aqui é difícil. É difícil nessa vida. Só não tem jeito pra morte. É isso aí. Aqui é o conjunto da quinta. Isso aqui são guias das árvores ali dentro. Tem o autor de ré. Tem o tampãozinho desse aqui. Ah, esqueci o nome desse tampão aqui. Eu já sabia. E aqui em cima fica aquele par de enrolamentos duplos. Aqui normalmente o câmbio Volkswagen estoura, tá? Mas a gente tá escutando um barulho também aqui dentro do coroa e diferencial. Tem um em coroa, né? No diferencial. Eu já pedi o enrolamento. Só por garantir. Tá? Mas eu acho que vai ter mais coisa aí nesse câmbio. Feia coisa aí. E engraçado que tudo, ó. Tinha dois litros de óleo dentro do câmbio. E saiu com limalhas. Olha aqui, ó. Deixa eu focar ali. Olha. Isso aqui é limalha, ó. Muito doido, né? É isso aí. Vamos rezar que não tenha dado PT no câmbio aí. E aí, pessoal. Olha aí. Assim se sente bem. Sente o enrolamento. Sente ele gritando, né? Ele é vivo. Gosto de estar um pouco a foco, cara. Pronto. É. É a placa dupla aí. Normal dos Volkswagen. Olha aqui, turma. Vamos ver se vai focar na minha mão aqui. Vamos ver. Não, é que eu não tô conseguindo usar o autofoco. Não sei em dois. Aí a câmera, ela tem que ir pra assistência. E aí. Ó, isso aqui é tudo, ó. É pó de ferro aqui na minha mão. Isso aqui é um imão, ó. Tá vendo? Tanto que desmoliu por dentro aí. Olha só que loucura. E a folga lá. A folga na minha tove. Eita, nóis. É isso aí. Bora lavar todas as peças aqui. Substituir aquele enrolamento duplo ali. Aqui tá os eixos de seleção. Coroa e pinhão aqui não tá tão ruim, não. Mas é lavar. Lavar carcaça, lavar tudo. E remontar o câmbio aí. Com o kit de embreagem nova. É. Fazer o quê? É o jeito, né? Tem jeito? Tem. Então tá. Então vambora. Vamos lavar isso aqui tudo e depois a gente mostra pro pessoal como que a gente monta. Bora lá então, pessoal. Olha aqui. Já lavando o câmbio do polo aqui. A quantidade de peças tem aqui, ó. Tem que lavar isso aqui tudo. É coisa pra caramba. Fora as outras peças. O que que tem mais? Isso. Chegou aqui uma aranha gigante. Olha só. Tamanho da aranha ali. Nenê, nenê. Vai saber montar isso aí, Delf? Claro. Bora então. O câmbio automático vai, o manual vai e vindo. Fala, pessoal aí. Chegando nessa parte finalmente. Rolamentos novos já instalados aí. Colocando agora as luvas, os garfos. E é isso aí. Vamos esperar agora como é que vai ficar. Vamos passar uma gasolininha aqui na borda ou passar o silicone, né? A gente é líquida, tudo. Depois a gente vem com o fechamento, né, Delf? Que é a outra tampa de cima. O fechamento já tá ali. Já tá lavadinho. Já tá lavadinho, só escorrendo agora os produtos. É isso aí. Aqui coroa e pinhão. Aí aqui a gente tem árvore primária e a secundária. Aqui entra a força pela embreagem, pelo movimento das luvas aqui, transmite a força pra secundária que transmite pra coroa e pinhão que transmite pras rodas, né? Então é isso aí. É bem simples o funcionamento, mas tem que ter capricho, como tudo na nossa vida, né? Aqui são os rolamentinhos de apoio. E o que prende esses rolamentos são essas pecinhas que o Davo lavou ali dentro. Olha só. Esses pininhos aqui, ó. São parafusados pro lado de fora da caixa, que vem e encaixam ali, ó. E mantém tudo nos seus devidos lugares. E aí, Delf? Gostando de fazer câmbio? Tem. Tranquilo? Aqui o conjunto da Ré. É isso aí. Não tem muito mistério, não. A Ré é a única marcha que não é sincronizada. Por isso que ela é dente reto desse jeito aqui. Ó. E ela vai aqui dentro. Olá, pessoal. Olha aí. Câmbio já montado aqui. Terminando de fazer o fechamento dele. O nosso amigo tarado, torquinto, agora vai chamar tudo. No pipi-pipi-pipi-pipi-pipi. Né? Gosto. Muito bacana. Mas, ó. Quem quer uma pistola boa, cara? Essa default aqui, ó. Ajuda um monte. Uma default XR 20 volts. Ajuda bastante. Eu quero pegar uma da Milwaukee agora. Vou comprar lá nos montesoficina.com.br lá da minha amiga Dione. Vamos ver se eu lembro dessa vez de botar o link aqui na descrição. Mas o câmbio tá aí montado. Agora é só buscar o kit embreagem novo. E a gente pode já subir esse câmbio pro lugar. E no final do dia esse carro já vai embora. Porque nós temos que dar sequência nas manutenções aí dos carros. Bora lá, pessoal. Então, polinho aqui. Embreagem nova da Saks. Embreagem boa. Aí, aí. A área industrial é isso aí, ó. Sempre vai ter barulho. Não tem jeito não. Então já tá montando a embreagem ali, ó. Olha que coisa linda aí, né, Tô? Tá usando a manhãzinha, né? Tá usando a manhãzinha, ó. Só apertar. Quer explicar pro pessoal como é que é essa manhã? Deixa pra ti. Então tá, pessoal. Aqui, ó. Toda vez que você vai centralizar um disco, você não precisa daquela ferramenta que entra aqui no meio, ó. Você vai deixando, ó. As distâncias iguais aqui, ó. Entre platô e disco. Vai ficar perfeito. É uma manhã que eu passo pra vocês. Uma super dica da Kly Motors. E é isso aí, turma. Olha aí. O Paulo acabou de sair daqui. A gente acabou não gravando o finalzinho dele, né, Tô? Não. Não, deu tempo. Mas ficou bom, né? Ficou bom. Tá bom os barulhos, tudo certo aí. Vocês acompanharam boa parte disso aí. Bom. O nosso vlog vai acabando por aqui. A oficina já tá um pouco mais vazia. Que vocês podem ver. A gente vai dar uma organizada. A toleta Fielder, ela foi aprovada. A gente vai ver aí no próximo vlog a manutenção dessa Fielder aqui. O jetão, vocês viram aí. Tá o cabeçote fora já aqui. Tá aqui, ó. No chão. Vai lá pra retificar o cabeçote dele. E próximo vídeo aí. Eu acho que vou fazer um vídeo específico da montagem desse cabeçote. No próximo vlog vai ter a Toyota Fielder. A Tuxum, que estava aqui dentro, tá ali fora. O cliente tá... Reviu o orçamento todo. Repensou. Tirou algumas coisas. Refiz os cálculos. Mandei pra ele e tá analisando de novo. Então vamos aguardar. Talvez nem vamos fazer. Tá bom? E no próximo vlog também vai ter o nosso amigo Vectrão. E também troca de fluido do câmbio daquela variente ali. Da Jetta Varente. Então turma, muito obrigado por ter acompanhado esse vlog aí. Já sabe da regra do canal. Se inscreve, compartilha, deixa o like. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Dá uma olhadinha na descrição. Vamos ver se eu lembro de deixar o nosso link do e-commerce dessa vez aí. Eu esqueci do vídeo passado. Vai colocar já? É, eu vou botar ali. Depois é só já começar a dar uma olhada, se acostumando. Assim que estiver liberado pras compras, eu já aviso todo mundo aí. Beleza, turma? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.